Entrevista com o volante Eli Carlos, autor do gol da vitória do Botafogo sobre o Havaí por 1x0. Eli Carlos, a primeira pergunta é do Luiz Augusto, repórter da CBN. Depois de ter ficado nove meses sem participar de jogos oficiais, o que passou pela sua cabeça no momento em que você marcou o gol contra o Havaí? E se esse momento pode ser encarado como um prêmio pela sua superação? Era um momento muito especial, nove meses trabalhando na luta, no dia a dia, treinando em casa com meus colegas de infância, pedindo orientações aos preparadores físicos onde eu trabalhei, o Ricardo Seguim, que agora está no Atlético Mineiro, o William, que está na Chapecoense, ele sempre estava me passando uns trabalhos e eu determinado a fazer junto com meus amigos ali no dia a dia. Então, isso acho que me ajudou bastante e poder estar nesse momento agora especial na minha vida, na minha carreira. E a força dos meus familiares, meu pai, minha mãe, minha esposa, meus filhos, que nunca deixaram de me incentivar. Então, esse gol foi muito importante para mim, não só para mim, como para o Botafogo também, que a minha intenção principalmente é poder chegar e ajudar meus companheiros, o clube, no projeto que colocaram para essa Série B. A segunda pergunta. Hoje os volantes titulares do Botafogo são Naldo e Vitor Bolt. Em que setor do meio de campo você acredita que está brigando pela vaga? se sente mais à vontade jogando como primeiro ou segundo volante? Eu espero poder estar jogando, mas isso aí vai ser a opção do professor Claudinei. Vai ser uma briga boa, sadia ali entre nós. E o que tiver melhor, com certeza, vai procurar ajudar o grupo em busca do nosso objetivo. Então, entre função de primeiro e segundo volante, não tenho escolha. Acho que já atuei primeiro, segundo volante, até de lateral direito, a terceira zagueira também. Então, deixa isso para o professor definir. Ok, agora a pergunta é do Geraldo Neto, da IPTV. E ele pede para você contar um pouco do gol, se foi um golaço na sua opinião. Eu acredito que sim. Um gol, onde quando eu cheguei na apresentação, eu falei que gosta de estar arriscando de fora da área. E surgiu aquela oportunidade, né? O Luque está ali junto com o Murilo na jogada. E a bola foi sobrando ali para a entrada da área. E eu cheguei batendo forte na bola. Até brinquei com o Gustavo aqui na finalização. Aqueles que estavam fora do time titular, faziam um pouquinho de finalização. E eu estava apostando com ele, né? Então, a gente saiu empate no treino. E falei, no momento que tiver a oportunidade de chutar fora da área, vou fazer o gol. Então, fui feliz na hora do chute ali, para poder comemorar com meus companheiros. Legal. Outra pergunta é do Geraldo Neto, da IPTV. O Botafogo cria muito, mas está marcando poucos gols pela quantidade de oportunidades criadas. Está faltando no popular colocar o pé na forma? Cara, acho que pelo tempo curto de tempo de treinamento, de espaço no calendário, que geralmente jogo no meio da semana e final de semana, não dá tempo. Mas nas oportunidades que tiver de treinamento de semana cheia, com certeza o professor vai fazer esse trabalho de finalização, para poder aprimorar mais, principalmente quando estiver ali dentro da área, que dentro da área é importante. Não podemos estar perdendo o gol, dando oportunidade, principalmente para os adversários. Onde tiver a oportunidade, temos que matar. Até mesmo pode até, de treinamento de finalização, muito, às vezes pode houver contusão. Então, no momento, acho que não é preciso, e sim, aquele que tiver a oportunidade, vai procurar fazer o melhor possível. E, Carlos, vitória contra o Confiança, derrota antes contra o Cruzeiro, derrota com o Guarani, vitória contra o Avai. Chegou a hora do Botafogo engrenar no campeonato? Vamos fazer de tudo, para dar uma engrenada boa. Também não podemos estar querendo ser aquele time o melhor, para não ser surpreendido. E, sim, acontecer isso. Acho que, agora, na nossa vitória, a gente com o pezinho no chão, sabíamos o que queria dentro da partida, e fizemos um bom jogo no Darley, até o Alito Tanque, e aqueles que entraram também, do Iacoela Constança. E a gente vai tentar fazer isso, agora, diante do Figueirense. Sabemos que é um jogo bastante difícil, é uma equipe que gosta de brigar bastante, mas a gente tem que colocar nosso ritmo de jogo. No sábado, o adversário é o Figueirense, como você falou. O estilo de jogo vai ser o mesmo da partida contra o Havaí, que o Botafogo criou muita chance de gol? A gente botou na cabeça, que poderia sair de lá de Floripa com a vitória. Então, isso foi importante, é mentalizar o que quer dentro da partida, do time adversário, e saber por onde podemos fazer a caminhada ali para chegar no gol do adversário e finalizar. Agora, a pergunta é do João Vitor, da W Sports. Como você encarou as críticas sobre a sua contratação pelo fato de você não ter jogado ainda este ano? Encarei tranquilo, naturalmente. Deixei, na mão de Deus, Deus agir na hora certa. Então, isso foi onde me fortaleceu. E, como eu falei, o apoio dos meus familiares, amigos. E isso foi fundamental, treinando no dia a dia. Tinha um momento que, às vezes, até para dormir era complicado, que esperava alguma resposta e nada. Por causa, principalmente, da pandemia, né? Que tinha aparecido no início do ano tudinho, mas como aconteceu, procurei sempre trabalhar. Trabalhar, ter fé. E, no momento certo, Deus ia agir e ia me colocar em um bom lugar. E estou aqui no Botafogo. Legal. Última pergunta, agora do Jorge Vinícius, da TV Tati. Licário, o jogo contra o Havaí foi disputado em um gramado molhado, com chuva o tempo todo. Você prefere atuar nessas condições, onde aumenta a velocidade da bola e da partida, ou onde as finalizações de fora da área são mais frequentes? Se o gol saiu dessa maneira. É, eu mesmo prefiro um pouquinho molhado, né? Não como alguns gramados que escorregam bastante, mas só para a bola pegar um pouquinho mais de velocidade. E, querendo ou não, ajuda para nós ali, quem chega de frente para o gol, para finalizar, que a bola pega velocidade na grama. E eu prefiro o campo um pouquinho molhado. Até mesmo o jogo fica mais dinâmico, mais rápido. E é bom, porque eu mesmo gosto ali de finalização, de fora da área. Espero aí pegar uns campos só bem molhados, para poder finalizar. E aí E aí E aí E aí Obrigado.